Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Banda livre e confundir Vamos voltar Não vão mais me conquistar Não vão mais me conquistar Não vão mais me conquistar MÚSICA